E os servidores aposentados do governo do estado de Mato Grosso do Sul realizam nesta sexta-feira, gente, uma panfletagem contra o percentual de desconto do salário deles, o valor que eles têm que contribuir para a Previdência. Eu conversei com a Cidmara Lopes, ela que é servidora aposentada do Poder Judiciário e falou sobre este evento que acontece hoje aqui em Três Lagoas. Oi, eu sou aposentada do Tribunal de Justiça e essas manifestações estão acontecendo, são reuniões de várias secretarias do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, dos servidores aposentados do estado. Em 2020, o servidor público dos antigos, até 1993, que se aposentaram, eles tinham isenção de aposentadoria do salário até o teto do salário. E a gente paga 14%, pagava 14% acima do que ultrapassava o teto, que hoje é 7.800 reais. E quando foi em 2020, com a pandemia, existia um artigo na Constituição Federal que dizia isso, que no caso de uma guerra, de uma pandemia, podia ser taxados, aposentados também. E na época modificou a Previdência, modificaram esse artigo da Constituição Federal e nós fomos taxados em 14% no salário. Quer dizer, eu contribuí durante 33 anos com 14%, 11%, 14%, e aposentei e vou continuar pagando. E assim estão todos os aposentados do estado. Antes desse decreto, vocês não pagavam os 14% quando se aposentavam? Até o teto do INSS, não. Porque o teto hoje é 7.800. É que quem está em 1909, até 1993, quem se aposentava, se aposentava com salário integral. Então, tem pessoas que aposentam acima do teto. Então, até 7.000 na época, 7.000, na época que eu me aposentei, era 6.000. Eu não pagava nada. O que ultrapassava o teto dos 6.000, então eu pagava 14%. Mas tem pessoas que ganhavam 5.000, 4.000 e não pagavam nada. E hoje, então, são taxados a 14%. Só é isento quem ganha um salário mínimo. É isento. O restante é 11%, 14%. E o pior são os servidores aposentados por invalidez, que hoje se aposentam com 60% do salário. Quem é inválido, quem aposenta por doença. Aí, com esses 60%, menos a taxa do imposto de renda, mais os 14% da previdência, nós somos taxados de praticamente quase 50%. São muitos os servidores aposentados do Estado? Olha, eu não tenho não, é só um bastante. Muitos aposentados por invalidez, e são muitos. De um modo geral? De um modo geral, nós somos todos. Eu não sei quantos mil que nós somos aposentados, mas... Hoje em dia está sendo uma maioria, está sendo muito grande, porque ninguém mais está ficando como querendo trabalhar depois de 60 anos. Porque a lei vai mudando, vai mudando, tem que pagar pedágio. Eu trabalhei 33 anos, e hoje eu tenho que contribuir com a previdência. E essa é a nossa luta. Que se for, continue, volte ao que seja antes. Contribui quem ultrapassa o teto. E até o teto, seria isento como é no INSS. Quem ganha o teto, 7.800, se se aposentar, não paga nada de contribuição. Nesta sexta-feira vai acontecer essa manifestação lá na Vila Piloto, no sindicato? Isso, é a rua Taufique Farran, eu não sei o número, mas é no sindicato, no SINPOL, o Sindicato da Polícia Civil. E vai acontecer uma adesivação, porque nós somos um pessoal apolítico, não temos partido político, formamos um grupo de aposentados. É em todo o Estado, mas a maioria está em Campo Grande. Então, está tendo movimentação. Dia 5 de fevereiro, é a abertura da Assembleia Legislativa, dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Então, às 8 horas, começa a movimentação.